Esporte Vídeo está entrando em campo e com novidades pra você. Vem aí, Esporte Vídeo Debate. Aqui o debate sem censura, sem chapa branca. E um dos idealizadores desse projeto do Esporte Vídeo em Campo Debate é ele, Amarildo Vieira Martins, ex-presidente da portuguesa londrinense. E o projeto que chegou pra ficar, Amarildo. É, quarta-feira, 18h30, estaremos iniciando um novo projeto na vida do Amarildo e com grandes parceiros, né? Vamos, como sempre gostei do esporte londrinense, vamos divulgar os meninos da cidade, os clubes da cidade. Vamos fazer meia hora do Londrina, mais meia hora do futebol de Escolinhas, o futebol amador, mais meia hora do futebol suíço. Então, dentro daquilo que eu fiz no passado, dirigente da Liga de Suíço, dirigente da Liga de Salão, dirigente do futebol profissional, estaremos fazendo um programa muito legal, um debate muito legal pra valorizar nossas coisas de Londrina e região. E um programa interessante, que vai ter um horário diferenciado na internet, pra que você possa acompanhar. A partir das 18h30, excepcionalmente, começaremos às 18h, principalmente na segunda-feira, quando tem o pessoal do Tubarão VIPCast, que acompanha aí o Londrina Esporte Clube. E também você vai acompanhar tudo aqui, a respeito de Londrina, de futebol profissional, futebol amador, categoria de base, e muitos convidados também, né, Amarildo? Vai ser um programa muito legal. Estaremos falando do futebol profissional, do amador, e divulgando coisas nossas. Vamos fazer transmissões de jogos, estamos montando a equipe muito forte. Uma equipe com Abílio Bezerra, Altair Andrade, com Robertinho, com vários convidados, Rubens Fernando Cabral, Darcy Machado, uma equipe muito forte. Estará conosco também o Pará, falando do futebol suíço da cidade. Estará conosco o Israel também, trabalhando conosco, João Cortez, uma equipe muito boa, muito forte. Tenho a certeza, vai ser um programa muito legal, muito bacana. Acompanhe, será muito interessante. É isso aí, você é o nosso convidado, Esporte Vídeo em Campo, agora, com debate sem censura. Aqui, não tem mimimi, não tem quest, quest, quest. Aqui é na lata. Você é o nosso convidado, a partir da quarta-feira, 18h30, aqui no Esporte Vídeo em Campo. Até lá, um forte abraço.